Hoje, triste perda, acaba ganhando destaque, acaba sendo confirmada nestas últimas horas. Depois que acabou sendo internado, sendo levado às pressas para o hospital, chegou a informação triste de seu falecimento. Os seus familiares, os seus amigos, neste momento choram, pessoal, por esta partida, por esta perda devastadora, que infelizmente acabou sendo anunciada e também confirmada. Eu já te conto todos os detalhes e te conto quem foi que nos deixou. Também nós temos informações às pressas, na qual acaba envolvendo diretamente a nossa querida Eliana, apresentadora, comunicadora de grande renome e também de grande sucesso. Chega agora essa notícia que envolve a famosa. Além disso, uma notícia envolvendo Cristina Rocha acaba de ser anunciada, acaba de ser confirmada nestas últimas horas, aonde atinge, aonde afeta diretamente a famosa. Eu já vou estar trazendo também todos estes detalhes. Só que antes de eu trazer todas essas informações, todas essas notícias, só peço a você que deixe um like, se inscreva e também ative o sino das notificações, que assim você não vai perder nada, não vai perder nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas informações que acabaram sendo anunciadas e confirmadas às pressas. Uma notícia que acabou sendo confirmada e divulgada pelo site Área VIP, acabou chamando bastante a atenção. Esta matéria em questão diz que a apresentadora Cristina Rocha acabou, pessoal, simplesmente desfalcando o programa jornalístico do SBT. O programa está na hora. Tudo isso aconteceu na tarde desta última segunda-feira, dia 8 de abril. Vale destacar que, no entanto, pessoal, segundo o jornalista e apresentador Marcão do Povo, a famosa artista e apresentadora acabou precisando se ausentar desta atração em questão por devidas questões familiares. Pelas redes sociais, a famosa comunicadora acabou sendo curta ao comentar dos detalhes, né? Por sua não participação no programa do SBT Tá Na Hora. Acabou mostrando, através da aba Stories do seu Instagram, que se encontrava em uma unidade de hospital, uma unidade hospitalar. E estava, naquele momento, acompanhando um familiar. Vale ressaltar e divulgar que, na oportunidade, ela acabou dizendo as seguintes palavras. Família unida em todos os momentos, disse ela. É válido também destacar e ressaltar que, no entanto, nesta última madrugada de terça-feira, dia 9 de abril, a famosa apresentadora voltou até as suas redes sociais e não citou maiores detalhes sobre, pessoal, quem era a pessoa de sua família que se encontrava ali no hospital internado. Ela simplesmente refletiu sobre a família, dizendo as seguintes palavras. Família é a base sólida de que nos dá coragem para enfrentar os desafios da vida. Valorize, acabou dizendo ela, pedindo também para os seus milhares de seguidores, para que eles simplesmente valorizassem cada vez mais os seus familiares, as pessoas que são próximas a cada um. Em outra publicação também, pessoal, nesta manhã do dia de ontem, através do Instagram, através de uma publicação que acabou sendo feita, a apresentadora também acabou compartilhando um banner com um café e desejou, pessoal, um bom dia aos seus seguidores, dizendo as seguintes palavras em relação a ela mesmo, né? E disse, bom dia, que seu dia seja cheio de amor e boas energias. Acabou desejando ela para os seus milhares de seguidores que sempre a acompanham através das redes sociais. Bom, pessoal, ela não trouxe mais detalhes sobre essa situação que ela precisou faltar para ir até o hospital acompanhar um familiar. Ela não trouxe mais nenhuma notícia em relação a isso. Qualquer novidade, qualquer nova informação, nós faremos um novo vídeo e traremos essas notícias. Mas e você, o que pensa sobre tudo isso? Qual é a sua opinião? Deixe aqui abaixo nos comentários e já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Agora chega uma informação, agora chega uma notícia. As pressas que é confirmada e que envolve Eliana. Esta notícia acabou chamando bastante atenção do site Área VIP, que diz que a apresentadora e também comunicadora Eliana acabou simplesmente comunicando ao SBT há poucas semanas que se encontrava, pessoal, dando adeus ao canal de Silvio Santos. Estava de saída do canal da emissora Silvio Santos do SBT. Deste modo, pessoal, a emissora de Osasco acabou anunciando a informação de maneira oficial para toda a imprensa e comunicou que ela ficará no ar apenas até o mês de junho, quando é que o seu contrato acaba tendo um ponto final, chegando ao fim. No entanto, pessoal, antes de acabar pedindo uma demissão do SBT, a apresentadora acabou aparecendo através das suas redes sociais e acabou fazendo uma breve reflexão e o conteúdo desta reflexão que ela fez e também o seu semblante já apontava, pessoal, que simplesmente algo não estava nos conformes. A famosa acabou dizendo as seguintes palavras sobre tudo isso. Peça proteção por tudo. Pela bondade disfarçada. Pela palavra lançada a você. Pelos olhares quando você vira as costas. Peça proteção para aqueles que dizem que te querem bem. Mas não é verdade. Enfim, apenas peça proteção e cuide de você. Acabou relatando Eliana na época. Antes dela pedir demissão do SBT, ou melhor, antes de anunciar oficialmente a sua saída. Nos comentários, pessoal, nos comentários desta publicação em questão, muitos amigos e também fãs acabaram se manifestando dizendo por um mundo mais empático e generoso. Tenho certeza de que fez a diferença significativa na vida de todos, Eliana. Acabou dizendo o famoso ator Júlio Rocha. Completaria não só pelo pedido de proteção, mas também agradecendo, disse Luciene de Camargo. Mas e você, pessoal? O que você pensa sobre toda esta situação enfrentada pela apresentadora Eliana? Sobre este adeus do SBT? Será que ela vai para a Globo? Será que não vai? Qual é a sua opinião em relação a tudo isso? Deixe aqui abaixo nos comentários. E agora já vamos para uma próxima notícia deste vídeo que foi confirmada. Agora chega uma informação, agora chega uma notícia às pressas que ganha destaque, que é confirmada nestas últimas horas. Segundo as informações que acabaram chegando, é de que, infelizmente, chegou a notícia do falecimento de um querido e muito respeitado. E ele, pessoal, que era bastante conhecido, aos 76 anos de idade, veio a perder a sua vida nesta quarta-feira, dia 10. Ele se encontrava, pessoal, há mais ou menos um mês internado na Santa Casa. A causa de seu falecimento, a causa de sua morte, acabou não sendo anunciada e não sendo confirmada. Segundo apurou o site de notícias G1, o ex-vereador de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, José Abel Mariano faleceu.